O mundo que você conhecia está morrendo. Não é um pesadelo, não é ficção. É a realidade que se desenrola diante dos seus olhos. Você sente isso, não é? Aquela inquietação no fundo da sua mente. Aquela sensação de que algo está profundamente errado. Bem-vindo ao fim de uma era. Bem-vindo ao colapso do mundo que você pensava ser eterno. Depois da pandemia, o Brasil passou a enfrentar uma enxurrada de casos de depressão e ansiedade. Por causa dessas doenças, o número de pedidos de afastamento do trabalho... Eu cresço em um mundo que está se deslizando. Eu estava em desigualdade. Mas nós todos sabemos que isso aconteceu. Nos últimos anos eu estou sentindo muito estranho. Especialmente durante a Covid, depois da Covid. E parece que há uma grande mudança no mundo todo. Hoje nós estamos falando sobre a razão real de que o mundo está acabando. Bem, isso é porque é. Eu sou ninguém e estou aqui para revelar a real do WASH que poucos têm coragem de encontrar. O mundo em que você nasceu... Morreu! O mundo em que você nasceu... Acabou. Não, isso não é profecia. Não é dramatização. São fatos concretos baseados em dados e evidências irrefutáveis. Estamos vivendo um período de transição tão radical e acelerado que faz a Revolução Industrial parecer uma simples brisa comparada ao furacão que se aproxima. Imagine um mundo onde a fome se espalha como uma praga. Países inteiros desaparecem do mapa. A tecnologia, ao invés de nos salvar, estagna. E a própria humanidade começa a minguar sobre a fome. Na crise das enchentes, ao qual cobrimos aqui em um vídeo, onde fomos no local fisicamente, tivemos uma amostra do que a humanidade, cada vez mais egoísta e apática, é capaz de fazer. Comerciantes vendiam galões de água, dez vezes mais caro que o normal, apenas para lucrar com o desespero das pessoas sem água potável, morrendo de sede. A morte do Silvio Santos teve um hype de três dias. E depois, ninguém ligou. Passou como se fosse nada. Os alimentos serão o próximo alvo. Se não dar lucro, não vão trazer. E a fome virá. Sobre países inteiros, uma simples guerra nuclear vai dizimar um país do mapa por causa de fanatismo. E com as pessoas cada vez mais apáticas, ter um governante que dê a ordem está cada vez mais próximo. Sobre a tecnologia estagnar, salva as exceções, está deixando as pessoas burras e preguiçosas. Muitos jovens da geração C estão sendo demitidos. E o culpado é o vício. As timelines infinitas do celular que drenam a energia vital fazem anos inteiros passarem como se fossem três meses, com a exaustão mental, destruindo a produtividade e causando crises financeiras globais. A própria humanidade começa a minguar com tudo isso. E uma grande transformação está vindo numa espécie de nova seleção natural, onde só os humanos mais evoluídos sobreviverão. Maybe you've been noticing or feeling that the world seems to be ending at this moment or in the past few weeks, few months, few years. So there are a lot of shifts going on on planet earth right now. We are in this journey to the next level of consciousness. And in order for that to happen, in order for any kind of change to take place, old systems and ways of being and operating do have to break apart, do have to change. And if there's resistance to that, oftentimes chaos has to happen in order for that to happen. Este não é um cenário de filme apocalíptico. É o futuro que já começou. Vamos mergulhar nas profundezas desse novo mundo. Só pra ficar claro, o objetivo dos membros é ter uma equipe de editores para acelerar a frequência desse canal, sem precisar vender curso. Se torne membro aí no botão, seja membro para realizarmos esse efeito. Primeiro, a bomba relógio. Demográfica. O mundo está envelhecendo e não há jovens suficientes para sustentar o sistema. Quando eu estava na escola, os professores ainda diziam que só existiam nove planetas em todo o universo dentro dessa escola cristã. E que também, no Brasil, esperávamos atingir o pico populacional em 2045. Mas a realidade é ainda mais sombria. Estamos estagnados. Praticamente, só pobres têm filhos. E por acidente, não de forma planejada. O resto da população não quer ou adia os filhos até as mulheres ficarem mais velhas enquanto uma pandemia de filhos com autismo está nascendo. O futuro chegou 25 anos antes do que foi previsto. E isso é assustador. Crianças comemoram aniversários em creches por falta de terem crianças vizinhas. E isso significa que sim, o Brasil e o mundo está estagnando sua população jovem, o que vai causar a produção cair ainda mais e a fome vir com tudo. Os robôs e a inteligência artificial parecem ser o único caminho da salvação para a humanidade ocidental. O mundo se encaminha para se tornar um gigantesco credo islâmico e os valores ocidentais estão virando pó de areia numa brisa do passado. Com os mais velhos e jovens millennials, nascidos nos anos 80 e 90, morrendo jovens por estranhas causas como infartos fulminantes, tromboses, avequias e cânceres altamente agressivos e rápidos. Teve um youtuber recentemente no Brasil, o Katek, que ele fez o tratamento e o tratamento não reagiu contra o câncer dele. Isso significa menos trabalhadores, preços astronômicos, sistemas de previdência em colapso e governos cada vez mais autoritários. sobre menos trabalhadores ou menos humanos, tem menos pessoas dispostas a fazer o trabalho sujo e menos pessoas altamente qualificadas também. Então se você for chamar um eletricista hoje, vai chamar um marido de aluguel, vai chamar um servicinho de jardinagem pra cortar, pra podar a vegetação de uma casa de um palhinho de mel esses dias. O cara disse que ia cobrar 170, mas no final do serviço, ele cobrou 350, porque teve que fazer coisas extras e ainda deixou tudo sujo e mal feito. Esse é o preço de ter menos humanos fazendo o trabalho que ninguém da geração Z quer fazer mais. Sobre preços astronômicos. Com menos humanos e a geração Z não querer mais CLT ou fazer serviços braçais sujos, com o encolhimento de menos jovens nascendo, a mão de obra sobe o preço. E concomitantemente, o preço dos alimentos vai subir ainda mais do que está hoje. Sobre o sistema de previdência, vulgo INSS, colapsar, você não vai mais se aposentar pelo governo. O dinheiro que você está pagando de INSS Se você tem um trabalho CLT, simplesmente está sendo saqueado, sem retornar para você na sua velhice, que provavelmente vai ter a idade ainda mais elevada para você se aposentar, porque o sistema do INSS é uma pirâmide. Precisa de seis jovens para sustentar o velho. Se você corta os jovens, não haverá jovens suficientes para sustentar a maioria velha. Se você tiver sorte e sair algum dinheiro na sua velhice, vai ser perto do seu leito de morte, na parte da vida em que você estará inutilizado e descartado pela sociedade. O like é gratuito. Será que batemos dois mil likes? Segundo, a ilusão tecnológica. Acreditávamos que robôs e inteligência artificial não salvariam, mas céticos dizem que é mentira, assim como as previsões furadas que eu tinha na minha escola. Para os céticos, a inovação está desacelerando e estamos confundindo acesso com progresso. A lei de Moore está chegando ao seu limite físico. Essa lei dizia por décadas que o número de transistores em um chip iria dobrar a cada dois anos. Só que o que previram até cinco anos atrás, por causa da pandemia, foi completamente o inverso. Os aparelhos eletrônicos estão ficando cada vez mais caros e todos os transistores juntos consomem mais energia ao invés de diminuir o consumo, tendo empresas como a Microsoft que precisam comprar ilhas inteiras para gerar energia nuclear. Um plano antes abandonado por falta de segurança com os acidentes e desastres naturais que podem acontecer nessas usinas, seja por causa natural ou por guerras. Microsoft signed an agreement to purchase nuclear power from a Three Mile Island nuclear facility. Now, this is interesting, not because they've directly signed an agreement to buy energy. Data centre providers have been doing that for a long time. I remember Google doing it back in the late 2000s. But Three Mile Island, well, you may have heard of Three Mile Island. It is the home of the most famous nuclear accident in North America. And what Microsoft is actually doing is putting money in to restart Three Mile Island so that they can feed their hungry data centres. And the most shocking thing, we are betting on never tested solutions for never tested problems. Third, the perfect tempest. Imagine now all these crises convergindo. Crise demográfica, estagnação tecnológica, escassez de alimentos, guerras por recursos, colapso econômico. É um cenário de caos sem precedentes na história moderna. Mas atenção, isso não é um fim. É uma grande transição. O mundo que conhecemos está morrendo. As pessoas boomers estão morrendo. Alguns millennials já estão morrendo. Os filhos estão nascendo. As mulheres trocam de homem como trocam de carro. Não tem mais família duradoura. Enfim, tudo está morrendo. O velho mundo, que levou centenas de guerras e séculos para ser construído, agora está morrendo. Mas da morte surge uma nova vida. Há algo novo que está nascendo das cinzas da humanidade perdida hoje. e não tem mais volta. A questão é, você estará preparado para esse novo mundo. As regras mudaram. As certezas se foram. Fazer faculdade é jogar dinheiro fora na maioria dos cursos. Não existe mais estabilidade e segurança. Se você não guarda dinheiro, você está completamente ferrado para quando as vacas magras vierem e serão cada vez mais magras por longos períodos de tempo. O que você fará quando tudo o que você conhece desmoronar? Quando o casamento em que você estiver acabar? Quando a pessoa que você confiava e era sua parceira de vida vira sua inimiga? quando não tem mais como sustentar a sua própria sobrevivência e dignidade mínima? É aí que tá. Este não é um convite ao desespero. É um chamado para acordar. Acorda, cara! Acorda, gente! O mundo em que você nasceu acabou. Os zumbis digitais estão rolando timelines infinitas. Você despertou dessa zumbificação. A pergunta é, você quer estar pronto para fazer parte da nova raça de humanos que vão se anestesiar em uma vida simbióntica com a inteligência artificial? No meu canal secundário, alguém? Vou abordar essas questões fazendo um podcast revolucionário como uma iau ultra avançada. Se tiver interesse, link abaixo. Bem-vindo à nova realidade. Adapte-se ou sucumba. Eu sou ninguém e esta é apenas a ponta do iceberg. Além de ser minha experiência pra você. Teima do vídeo. Minha mãe morreu. GBT, você está aí? Estou sim. Pronto pra começar quando você estiver. Assista mais.